Está aqui, na distribuição. Tudo isso é pago porque é consumido pelos consumidores. Bom, então, novamente nós temos os custos que a tarifa paga, né? O que a tarifa paga? A tarifa vai pagar esses custos, os custos não gerenciáveis e os custos da distribuição, como eu mostrei na figura agora. Vamos começar com os custos, vamos detalhar agora os custos não gerenciáveis. O custo da energia. O custo da energia nada mais é que o montante de energia vezes o preço pago por essa energia. Esse é o custo da energia. Bom, como é que vem? Vamos começar pelo preço. No caso do DMA, ele é praticamente suprido, na sua totalidade, quase 98%, é suprida pela RGE. E o que a RGE cobra do DMA? Cobra uma tarifa que é calculada pela ANEL no momento do reajuste da revisão da RGE, que vai acontecer em junho. Inclusive, os valores que nós colocamos como custo agora são valores provisórios, são valores que nós fizemos uma previsão. Esses custos vão ser melhor avaliados no momento do reajuste da RGE em junho, enquanto que a revisão do DMA será em julho. Ok? Mas vai ser bem aproximado mesmo do jeito que já está. Esses custos já vêm sendo feitos por nós já há algum tempo. Então, nós já temos o preço e agora nós precisamos do montante. E quanto, então, que a concessionária precisa comprar de energia para suprir os seus consumidores? Os nossos consumidores, nós somos o mercado, nós somos a indústria, o rural, nós somos o comércio, nós somos os residenciais. Acontece, como eu mostrei para vocês na figura anterior, quando sai da giradora até chegar à nossa residência, a energia vai passando por esses fios, por os liões da transmissão, pela distribuição. E essa energia é dissipada. Quando nós ligamos um aparelho elétrico, às vezes o fio não esquenta. Esse calor nada mais é que energia dissipada. E essa energia dissipada é a famosa perda técnica. Ou seja, se eu colocar aqui no mercado, para eu suprir esse mercado, eu vou ter que comprar um pouco a mais porque ele vai se perder. Esse valor é calculado, é estudado pela ANEL e esse percentual de perda técnica, ele é um percentual regulatório. Esse percentual também é definido pela ANEL e é definido nesse momento agora da regulação, da revisão tarifária. Além disso, existe uma outra perda chamada perda não técnica. Essa perda não técnica acontece quando há um erro da leitura do relógio, o relógio vai fraudado, há um furto de energia que a gente conhece como gato, ou não há leitura. Mas foi uma energia consumida. A distribuidora, ela precisou comprar essa energia e ela não recebeu tarifa sobre essa energia que ela comprou. Então, ela vai precisar comprar como... E esse valor também de perda técnica, também é estudado, é calculado pela ANEL. E esse percentual também é um percentual regulatório. Não é quanto é medido e não é quanto também a empresa acha que deva ser. Tudo isso é calculado. Sobre perda técnica, a gente vai falar um pouco mais. Então, o montante de energia, para o custo da compra de energia, o montante vezes o preço, mercado, as perdas técnicas e perdas não técnicas. No caso das perdas não técnicas, o que acontece? Como é que é feito o cálculo? Na redistribuição da distribuidora, nós calculamos quanto que foi de perdas. Subtraímos as perdas técnicas medidas, ou seja, aquilo que foi o problema das leis da física, que foi dissipado, aquilo que a gente conseguiu medir. E essa diferença nós temos como as perdas reais não técnicas da distribuidora. No caso do DMA está em 5,02%, e é muito baixo. Mostro para vocês o porquê. Mas mesmo assim, como o Serrato estava falando, nós trabalhamos com base em comparação. Pegamos empresas de mesma complexidade socioeconômica, fazemos uma comparação e vemos o que seria mais eficiente. Para onde? Que empresa que consegue combater o seu furto, o seu erro de medição, os seus problemas nos seus relógios? Então, essa empresa, ela passa a ser nossa empresa modelo, o nosso norte. E aí a gente pede que as outras empresas de mesmo nível de complexidade socioeconômica corram para lá. No caso do DMA, nós queremos que ela saia de 5 e chegue em 3,62%. No norte, para vocês terem ideia, essa perda real aqui está em mais de 100%. A ANEL reconhece na tarifa em torno de 40% a 50%. Certo? Isso aqui, esses valores aqui são ínfimos, praticamente, a gente não considera algum problema. Não tem problema realmente nenhum. Mas há espaço para melhorar. E se há espaço para melhorar, vamos melhorar. O outro custo, o outro custo que nós temos na compra de energia é a transmissão. Como eu falei para vocês, tem os linhões, a distribuição, e aqui nós chegamos os linhões e a rede básica. Porque a rede básica nada mais é que o sistema interligado nacional, que liga todas as regiões e faz o intercâmbio da geração em todas as regiões do país. E isso independe, se está chovendo no sul, seca no norte, no nordeste, o importante é que tenha energia para todo o país. Nós vamos falar isso também mais à frente, no momento das bandeiras. Esse pagamento, como é que custa? Custa também uma tarifa, que é calculada pela ANEL, inclusive é calculada também na minha superintendência. multiplicado pelo montante de energia que passa por aqui. Existe esse uso aqui, o uso da distribuição, que na verdade é o uso que uma distribuidora está conectada em outra distribuidora. E essa, a DMEI não tem, a DMEI não tem esse custo aqui. Então, o custo de transporte do DMEI somente é o custo da rede básica. Em relação aos encargos setoriais, nós temos sete encargos setoriais, como eu falei, são de promoção de política de governo e são feitos em lei e eles utilizam somente o fator gerador, que seria a energia elétrica, para fazer essa cobrança. No caso, o mais importante para a gente seria a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. E essa conta, ela é responsável, ela no caso do DMEI, ela representa 11,10% da receita do DMEI e ela é responsável pelo pagamento dos subsídios, da tarifa social, do Luz para Todos, da universalização, enfim. E também foi responsável pelo pagamento de quando a gente teve, lá em 2015, uma escassez hídrica. Ela foi responsável pela ajuda de custo às distribuidoras inicialmente. E responsável também pelo aumento, grande aumento que teve em 2015 nas tarifas de energia elétrica. Foi esse encargo aqui. Agora, vamos falar, falamos dos custos de não gerenciais, agora vamos falar do custo da distribuição, que é o custo do DMEI. Bom, os custos são divididos em dois custos, os operacionais e os investimentos. Os operacionais, nada mais é que são os custos da manutenção da empresa, do pagamento dos seus funcionários, da sua sede, da manutenção das suas redes e linhas, subestações, do pagamento das equipes de operação, de manutenção e também do teleatendimento. E como é que esse custo operacional também, nós, o que o DMEI, a concessionária, fala para a gente, olha, eu gasto tanto e isso tudo vai para a tarifa? Não. Como nós falamos, tudo é comparado, tudo é estudado. Nós estudamos e pegamos um número de empresas que teria uma classificação, uma fronteira de custos próximos, de realidades próximas, e achamos o custo, a faixa de eficiência, que teria um limite superior ou inferior. Caso a empresa esteja com o custo operacional na tarifa, o percentual dela dentro da tarifa, dentro dessa faixa operacional, então é considerado que o custo é eficiente e esse custo todo vai para a tarifa. No caso do DMEI, ela está acima do custo operacional eficiente, então nós vamos fazer uma trajetória percentual, aquele componente que estava lá no primeiro slide, em torno de 3,49%, que será descontado ano a ano do custo da distribuição total quando ele for atualizado pelo IPCA, de modo que ao final dos 5 anos ele vai chegar no limite superior do custo operacional eficiente. Então, nós vamos fazer com que a DMEI, a gente vai apertar o parafuso em 3%, descontado da inflação, a gente tem o custo operacional, a gente tem o custo da distribuição, todo ano vai atualizar pelo IPCA, e aí a gente vai tirar 3,49%. É como se a DMEI tivesse uma remuneração anual menor que a inflação. O outro lado dos custos também é o investimento, e aí como até o Serrato já falou, é a expansão do setor, atendimento aos novos clientes, e também atualização tecnológica, substituição, por quê? Tudo isso precisa ser feito para que tenha qualidade, para que a cidade cresce, toda a área de concessão, ganha novos consumidores, eles precisam ser atendidos com qualidade, então precisa de remuneração desse investimento. Agora vamos para os próximos resultados da revisão tarifária. Bom, aqui como eu falei para vocês, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês, o efeito médio que nós estamos calculando na tarifa está em 20,48, que 20,48 é esse. Basicamente, nós temos 3 componentes que estão chegando a esse valor, para ficar muito simples. Primeiro, nós temos os custos da transmissão, que quando eu mostrei a transmissão para vocês, acabei não dizendo. Lá em 2013, quando nós tivemos a revisão extraordinária para baixar o preço das tarifas, que foi em torno de 18%, teve uma renovação dos contratos de concessão das geradoras e das transmissoras. No caso das transmissoras, é porque elas estavam com os ativos bem depreciados, mas elas tinham alguns outros ativos, e esses ativos precisavam ser indenizados. precisavam ser remunerados. Nesse caso, ou agora, por força da portaria 120 de 2016 do Ministério de Minas e Energia, vai ser amortizado essa remuneração desses ativos. Então, por isso que está tendo um custo a mais. Isso para todas as concessionárias está tendo um custo a mais no item da transmissão. Esse custo, ele depois, nos próximos anos, como todo ano a gente calcula o custo de transmissão, ele já vai chegar nesse novo patamar, e aí a variação vai ser normal de mercado, como tem acontecido sempre. A gente vai só mudar o patamar. Os encargos setoriais, teve uma queda, basicamente por causa que a CDE, ela que sempre comanda, ela caiu. O custo de aquisição de energia também, pelo que a gente está calculando em cima da RGE, vai ser um aumento ínfimo, menos de 0,5%. Ou seja, esses são os custos não gerenciais. O custo da distribuição está em 5,37. Esse custo também é um outro custo que está ajudando a somar aqui no 2048. Mas por quê? Esse custo, ele está tendo uma equalização de muito investimento que foi feito nos quatro últimos anos. A gente agora está chegando nesse equilíbrio, para fazer a remuneração em cima desses investimentos. Esse custo, ele vai ser blindado, e aí a cada ano vai sofrer a atualização do IPCA, descontado do fator médio de produtividade, dentre eles, aquele componente da trajetória dos custos eficientes, como falei de 3,49. E agora surge para a gente aqui, eu falei que os custos eram não gerenciais, distribuição, e de repente surgiu aqui para a gente componentes financeiros. Componentes financeiros, ele não faz parte da cadeia produtiva da energia, mas ele entra todo ano fazendo receita, ou tirando receita da concessionária, da tarifa, da seguinte forma. Nós, hoje, estamos fazendo uma previsão para 12 meses. Eu vou dizer quanto vai ser a receita da distribuidora para daqui a 12 meses. Quanto que ela vai pagar de energia. Quanto dizendo que todos os consumidores dela vão existir e que eles vão pagar. Então, tudo isso é uma previsão para daqui a 12 meses. E eu agora também estou fazendo uma avaliação do que aconteceu de 2016 até agora. Esse encontro de contas entre o que foi previsto em 2016 e o que foi realizado nos custos não gerenciais apenas, isso que a gente chama de componentes financeiros. Como é uma conta do ano, do momento, do ano que vem, quando chegar em 2018, vão olhar para 2017 e vão fazer de novo esse encontro de contas, sempre vai ter uma entrada de componente e uma retirada da tarifa. Porque esses valores estão em comparação com a tarifa vigente agora. Então, o que está entrando? No ano passado, nós fizemos uma avaliação a menor de 2,98. A tarifa teria que ter sido 2,98 como foi realizada ao longo do ano, nos últimos 12 meses. A distribuidora, ela pôs do bolso, podemos dizer assim, 2,98. Então, nós vamos devolver isso para ela agora, na tarifa. Enquanto que de 2015 para 2016, houve 8,24, a gente tinha aposto e nós retiramos em relação à revisão extraordinária de 2015. E agora, esse valor está saindo da tarifa. Então, eu sei que é um pouco complicado, realmente é, mas é esse mecanismo. Entra e sai todo ano esse ajuste de contas. Totalizando todos esses custos, nós temos 20,48%. Mas não é igual para todo tipo de consumidor. Por quê? A tarifa é estruturada e os componentes são estruturados, os componentes de custo, dependendo do tipo de consumidor. Se está mais próximo ou não da rede de distribuição, se tem mais consumidores para poder dividir os custos dele. Enfim, se ele usa mais, mais posto, menos posto, mais fio, menos fio. Existem várias formas de você estruturar a tarifa por tipo de consumidor. No caso do A4, nós vamos ter o efeito de 27%. E por que o A4 é bem maior que os outros? Porque o item transmissão, que é aquele que eu falei da amortização, da remuneração dos ativos, lá de 2013, ele tem um peso muito maior que tem nos de baixa tensão. Por isso que o efeito dele está sendo maior. E isso está ocorrendo também para todas as empresas. E nos de baixa tensão, onde estão os de residencial, está em torno de 18% a 20%. No total médio, 20,48%. Bom, aqui, eu vou tentar correr um pouco mais, mas vamos lá. Aqui nós temos o gráfico da evolução da tarifa do DMAI. Eu posso mostrar aqui várias coisas que resumem o que eu falei com vocês. Em 2009, nós tivemos revisão, mais quatro anos, revisão em 2013, mais quatro anos, revisão em 2017. A partir de agora, que teve reinovação do conto de concessão, vão ser cinco anos e aí a gente vai chegar em 2022. No período entre uma revisão de 2009 e 2013, nós tivemos três reajustes. Então, entre 2013 e 2017, três reajustes. Além disso, nós tivemos as duas revisões extraordinárias, que calhou de acontecer a indiferença de dois anos e calhou também de acontecer uma em cada período do ciclo. Não significa que isso vai ocorrer, tá? O que aconteceu em 2013? Como eu falei, nós fizemos a renovação dos contratos de concessão de as geradoras e das transmissoras, que estavam com os ativos muito depreciados. Assim, podemos baixar as contas, as tarifas, em torno de 18% a 20% no Brasil todo. E o que aconteceu em 2015? Em 2015, teve uma grande escassez hídrica e aí nós tivemos que as distribuidoras tinham que comprar energia de geradoras mais caras, como as térmicas, e esse valor mais alto teve que ter sido transferido para as tarifas. E aí, nós tivemos tarifas mais altas em 2015. Para vocês terem ideias, aqui são as tarifas da DMEI para B1 Residencial, para o B1 Residencial. Essas linhas, elas são da inflação em GPM e IPCA, historicamente sempre abaixo do GPM e IPCA, batendo em 2015, justamente porque foi o grande aumento que teve, mas agora, em 2017, a previsão está em R$ 500,17, são de R$ 426,00 para R$ 500,00 o megawatt-hora. Agora, vamos partir para os indicadores de qualidade. Bom, nós falamos de que estamos pagando, agora nós vamos pagar por quê? Pela qualidade. E todo consumidor, todos nós, na nossa conta de luz, nós temos os nossos indicadores individuais de qualidade. Nós temos o DIC, a quantidade de horas que o consumidor fica com a interrupção da energia, a frequência, que seria o número de vezes que isso acontece, e o DEMIC, que seria o número de horas de maior interrupção experimentada para o consumidor. É feita em toda área de consenso, todo consumidor tem, a média desses consumidores, nós calculamos o DEC e o FEC, como já foi falado até pelo Fernando. Esses indicadores são calculados, e já vem sendo estudados e calculados, e eles vão ser definidos para todo o ciclo, agora nesses próximos cinco anos. O início deles começa em 2018 e vai até 2022. Historicamente, aqui são os limites que a NEL impõe, e aqui é a DEMIC. Excetuando 2011 e 2013, na duração média, a DEMIC tem se comportado abaixo das metas, excetuando esses dois anos. E aqui nós temos as metas a serem definidas agora para o próximo ciclo. Tanto que nós definimos abaixo, e isso é feito por comparação, é feito em vários outros estudos, que há espaço para melhoria. tanto que ela vem nos últimos anos, no último ciclo, bem abaixo da média, dos limites. Temos o FEC também, que é a frequência, o número de interrupções que ocorre, e acetuando 2011, 2012 e 2014, também sempre abaixo, permitindo que a gente consiga também diminuir, apertar um pouco mais essa meta. Essas metas também são bem baixas, não há nenhum problema, como vocês viram, apresentado pelo Fernando, é uma empresa que...